Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, desde já te convidem a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e o segundo link que está na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance então se você quer conhecer essa oportunidade de ganhar dinheiro já clica aí nesse segundo link para entender como a coisa toda funciona Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo Bem, meus amigos, rolou aí o Fórum Econômico Mundial de 2023 que ocorre em Davos, periodicamente, na Suíça e vieram vários representantes de bancos mundiais aí, reguladores inclusive até o Tarcísio, né, aqui de São Paulo estava lá e a galera começou também a falar a respeito de Bitcoin e criptomoedas e o papo foi uníssono, né, precisamos regulamentar o mercado das criptomoedas para evitar fraude, para evitar golpes e para proteger a população, né então é aquela mesma história, né, Bitcoin ele precisa de regulamentação? não, não precisa, porque se você vai comprar Bitcoin, você está comprando se você compra assim por conta daquilo que o Bitcoin realmente é você acaba comprando por conta dos fundamentos, né então é um ativo descentralizado, ou seja, um ativo que não tem a presença do Estado que busca o distanciamento do Estado você não se submete a órgãos regulamentadores você está distante do Estado e muitos, inclusive, não só fazem não só compram criptomoedas por conta da sua possibilidade de valorização e tudo mais não só trabalham com criptomoedas por conta da descentralização mas é porque eles querem, não querem dever nada para o governo porque a partir do momento que você usar algo que não foi o governo que te deu não foi o governo que te proveu, não foi o Estado que te ajudou a obter foi só por seu próprio esforço, você não deve nada ao Estado isso daí seria uma coisa ética mas quem disse que o Estado é ético, né eles vão querer sim cobrar impostinho de você e no fim das contas, tudo se resume a imposto e a controle você pode ver aí a regra, a lei, a determinação, a regulamentação, o que for é sempre a mesma coisa imposto e controle da população não há nada diferente disso e não há nada novo debaixo do céu que viagem é essa, hein? Bitcoin subiu porque governos estão comprando desesperadamente diz jornalista então o que acontece é que nessa última alta que a gente viu aí do Bitcoin esse último pulo que ele deu rompendo aquela cunha de alta enfim, muita gente questionou a respeito de fatores fundamentalistas que poderiam estar fazendo o preço do Bitcoin subir naquele momento então o Tucker Carlson apresentador de um dos programas mais assistidos da Fox News sugeriu que o Bitcoin está em alta porque o governo está comprando para pagar resgates de ransomware então o que acontece bom, houve um problema aí nas companhias aéreas norte-americanas os dados foram sequestrados e pediram Bitcoin em troca daí como esse resgate seria feito em Bitcoin então o governo fez essa compra e essa compra do governo fez o preço ir lá nas alturas eu não consigo ver isso daí como verdade não até porque se o governo norte-americano fosse comprar Bitcoin ele não ia comprar assim na corretora ah, deixa eu abrir aqui uma conta na Binance deixa eu ver qual que é o CNPJ ou o código de empresa aqui vou mandar a documentação ou o suporte da Binance libera logo aqui que eu tenho uma urgência e vai lá e compra e fica todo mundo sabendo o governo norte-americano e assim como grandes investidores eles trabalham com um mercado chamado OTC que são grandes valores e esses valores eles não são expostos dentro das oscilações que nós temos acesso então por exemplo, você vê lá o livro de ofertas da Binance se um negociador OTC decide negociar aí no mercado de balcão decide negociar aí no trade tradicional ele vai trazer um impacto muito grande ele vai assim arrebentar com o livro de ofertas vai... a Binance ou a corretora em questão iria travar as movimentações travar tudo, travar aquela conta pra entender o que tava acontecendo ali porque aquilo tava agredindo diretamente o preço do Bitcoin e o preço do Bitcoin dentro da corretora então por conta disso se ou quando um governo for comprar criptomoedas muito provavelmente é no mercado OTC não vai ser assim, tipo deixa... igual o presidente Del Salvador falou enquanto ele tava no banheiro pegou o celular e comprou mais Bitcoin né... não é bem assim que a coisa funciona e o que acontece é que esse jornalista aí da Fox News né... provavelmente por falta de conhecimento nesse assunto ele simplesmente pegou e soltou essa né... mas assim... ele não soltou baseado em alguma informação que ele recebeu em alguma coisa ele fez uma suposição que não condiz com a realidade foi só isso e olha só... a criptomoeda Bonk despenga 97% e comunidade alerta para golpe então o que acontece... nessa Bonk é uma meme coin ou seja, uma moeda aí... de zoeira que é séria que tem essa mesma proposta que é a Dogecoin que foi lançada aí muito provavelmente para competir com a própria Dogecoin com Shibinu, Baby Shibinu toda essa galera aí desses cachorros e... do nada o pessoal viu aí a moeda caindo 97% e... isso aconteceu dentro de uma corretora no par USDC só que... o que acontece é que essa corretora não é... é uma corretora descentralizada que não é... não opera com a rede Solana eles falaram... olha gente essa daí não é a Bonk original não é a nossa Bonk, né... pelo que apontaram os desenvolvedores essa daí é apenas uma... uma cópia barata porque a Bonk só trabalha com a rede Solana e daí... o que acontece é o seguinte a própria moeda em si chegou a cair praticamente 80% ou seja, né... olha, isso daí caiu... caiu um monte a nossa só caiu 80% então tá tudo bem então assim... gente, memecoin é isso, né... essa alta oscilação essa grande variação de preço de forma repentina e não seria surpresa nenhuma como a gente vê esse projeto despencando aí praticamente 90... 95... 97% isso daí é a coisa mais normal do mundo de acontecer principalmente com memecoin e daí a gente sempre volta àquela mesma máxima, né... quando a gente fala do Bitcoin as altcoins os seguem de preço então o Bitcoin sobe um pouco as altcoins sobem muito o Bitcoin cai um pouco as altcoins caem muito como se fosse uma espécie de trabalho alavancado então... também não seria surpresa nenhuma se a Bonk despencasse aí esses... 97% conforme essa suposta moeda falsa aí despencou e... enfim... a Bonk não tá passando por um... por bons... é... por bons momentos, tá... ela tá em queda forte também Nova chefia da FTX diz que corretora pode voltar a operar e token nativo decola mais de 30% caramba, o pessoal é burro pra caramba, né... nossa, mano... ô louco... eu fico impressionado com essa coisa aqui mas... tudo bem, tudo bem eu sei que muita gente simplesmente entrou pela especulação o cara falou... o cara chegou lá e falou assim ah, olha... eu sei que é extremamente especulativo sei que eu posso perder o meu dinheiro mas vou pôr uma merrequinha aqui e talvez até a grande parte desse volume que impulsionou o preço aí foi... foi dessa galera mas ao mesmo tempo eu não consigo acreditar, né... nessa decolagem aí da FTX não, gente pô... o cara criou uma empresa pra emprestar dinheiro pra ele mesmo e ele usava como garantia as moedas que ele mesmo fez daí com o dinheiro ele gerava mais moedas e usava como mais garantia pra pegar mais empréstimo e no fim das contas enfiou tudo no Partido Democrata dos Estados Unidos alguém consegue acreditar que realmente essa empresa vai se recuperar? olha, ninguém... teve um ou outro gato pingado do Democratas que falou em devolver o dinheiro mas... geral não, cara geral não ele foi o segundo maior doador da campanha dos Democratas além disso além disso de toda essa fraude esse negócio que tá rolando ele fez diversas doações pra ONGs um monte de dinheiro as ONGs também se realmente estavam necessitadas elas também não vão devolver essa grana o pessoal tá... ou é pura especulação mas eu acredito que no meio dessa galera aí vai ter gente bem iludida, viu? e que vai acabar perdendo dinheiro vai acabar quebrando a cara